muito bem, muito bem então apostas encerradas, fechamos temos 53% de apostas no senhor Abyss Watchers jogando de meio a sucessão 48% de apostas no Rage Not fazendo a sua primeira participação no CDL de Striker Sucessão vamos nessa começamos o primeiro round Striker já meu amigo meu Jesus Jesus ajuda essa alma o Striker foi pra cima tomou um Red Moon ali e rapaz alright acho que o Rage Not não tava preparado pra essa jornada no All Stars ainda temos ali mais uma rigidez vai ser deletado realmente dá pra ver que existe uma diferença absurda de equipamentos aí entre os dois com uma diferença tão grande de equipamentos aí seria difícil o Rage Not conseguir fazer alguma coisa bem como a primeira participação do Rage Not vale até a pena a gente trocar uma ideia sobre isso aqui a gente troca uma coisa que é isso aí e aí